E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius e hoje nós vamos jogar Stumble Guys. Já começando com esse vídeo, eu vou gerar uma roleta grátis. Aqui ó, vamos ver o que vai sair, vamos ver, vamos ver. Ah, o Goblin Mac ali, uma ficha, tá bom então, vamos lá, vamos jogar aqui ó, já tenho 25 coroas ó, bastante hein, e eu também, eu tinha conseguido essa skin épica ó, Red Fox, Silver Fox, aqui ó, essas duas eu tenho. Deixa eu, eu vou ir com essa épica, aqui, deixa eu ajeitar o coitinho aqui, pronto, aqui tá bom já. Vamos ver o que vai ser, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos, Stumble, tá, vamos lá. Olha o cara com aquele skin especial. Nossa Senhora. Aê, foi. Ó, 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 o cara com aquele skin especial aqui. Ih, perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Aê. Aê. Vamos. O que que vai cair, hein? O que que vai cair? Vamos ver. É logo, vamos, vamos ver o que que vai cair. Nossa Senhora, ajuda, porque ia cair o Skull Slide, mas foi de Angol. Tá bom então. Tá, vamos tentar fazer sublime aqui ó. Consegui, beleza. Beleza. Sai, caveirinha vermelha. Sai, caveirinha vermelha. Ai, eu vi que a caveirinha vermelha tinha rasteira. Ih, perdeu a caveirinha vermelha que tentou me ferrar. Ai, ai. Ai, ai. Ali é o Ariel. Ai, eu. Vamos ver. Agora tem que vir um bloco 10. Ah, laser tracer. Mas tudo bem. Vamos lá. Não vou arriscar, não. Tá bom. Dois lasers. Sai, caveirinha verde. Sai, caveirinha vermelha. Não, caveirinha vermelha. Sai, 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 sai. Sai. Sai, caveirinha. Tá. Não acredito. Ah, vou ficar, vai. Que eu não sou, eu não tenho paciência. Desculpa, galera, que aparece o anúncio, mas tá. Vamos. Esperando que eu joga tudo isso. Vai. Acho que dá pra jogar mais uma partidinha. Mais uma partidinha. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Quer um climbing? Beleza. Vou tentar fazer uma turma ali. Eu conheço. Ah, eu não consegui. Aê, consegui. Aê, aê, aê. Ah, seara, consegui, hein. Não sei como, mas consegui. Ai, ai. Quase perdi, hein. Eu tava na frente, aí eu caí e o cara me deu um soco. Meu Deus. Foi uma rolaiada, hein. Ali, eu ali, ó. Dançando. Galera, a maioria das vezes eu vou trazer mais vídeos de estambulgais, tá? Só pra vocês saberem aí. Vamos. O que que vai ser? Ah, point splash, mas tá bom. Nossa, dá uma olhada ali, o negócio ficou preto. Não. Oi. Oi. Quase. Ah, não. Tô numa posição ruim. Aí. Ah, agora tô numa posição boa, até. Aí. Tá, deixa eu esperar. Qualifiquei. Agora vamos, vamos ganhar. Ai, ai. Vamos, vamos, vamos ganhar. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Por favor, venha, block dash. Venha, venha, block dash. Venha, venha, block dash. Bloca, toca, 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 dash. Meu Deus. Ai, meu Deus. Saiu aqui no meio. Ai, meu Deus. Esse mapa eu não gosto muito. Meu Deus, a caveirinha verde ali se tacou ali. Muito bom. Não, mapa de eliminação não. Sai de perto, caveirinha. Ai, sai bomba. Sai caveirinha, bomba. Ai, sai caveirinha. Ai, quase caí. Fiquei na beirada. Quase morri. Ai. Sai. Oi. Não, de droga. O cara me deu um soco. Tá, acho que dá pra só jogar mais um minha. Mais uma, mais uma. Deixa eu liberar aqui, ó. Vamos ver o que eu vou ganhar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Um lendário. Nossa. Ah, quase um épico. Ok. Tá bom. Vamos. Acho que só mais uma vai. Galera, eu vou cortar esse sorteio do mapa e eu já volto, tá? Voltei. Aqui, ó. Veio o pivote. Puxa. Pera, eu vou fazer uma bolinha. Ah, não. O cara me deu uma rasteira. Sai. Vai, vai, vai. Olha. Olha. Nossa senhora, quase, 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 muito, quase Muito, 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 quase Agora vai, 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 vai Ali eu, eu ali, ó Galera, eu vou cortar de novo Porque senão o vídeo vai ficar muito grande Vamos esperar Galera, ainda tá indo, mas vamos ver Aê Tá bom, então Tem que splash Vamos ver se eu vou ser bom nessa Ah, não, tem uma posição boa Ah, não, esse cara tá ali Tô pulando na minha cabeça Pera Aí vai Às vezes eu acerto, às vezes eu erro Ai meu Deus, fiquei meio desorientada ali Que isso? Atravessei um negócio vermelho Nossa senhora E eu achando Que eu não ia qualificar Ah, vamos, vamos ver Agora vai vir Block Dash Será que a gente vai conseguir zerar Block Dash Se vir, vamos ver, vamos ver Tá, 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 tá Vamos ver, vamos ver Vamos ver Por favor Ah, Space Race Tá bom Será que eu vou ganhar? Ai Meu Deus Vai Ai, levou uma paulada Meu Deus Fiz uma burla Imensa Tá Fiz uma burla Ah, perdi Tá bom Então galera Foi esse o vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal Então Tchau Tchau